Eu acho que tem uns 15 dias que eu não entro nesse lugar E outrora, todo dia, de manhã cedo Eu entro aqui Pra até mesmo conversar com elas Pra olhar se elas estão bem Se tá faltando alguma coisa Se tem alguma coisa atacando elas Que banho que eu vou jogar aqui Sabe, nossa, isso tá me matando Tá me matando Então a tristeza é muito grande Então eu tô, a partir do negócio que começou Esse impasse novamente Essa questão Eu tenho desanimado E tô me sentindo Sendo assassinado Porque eu não tenho Não tenho tido força pra plantar Tá vindo a opressão A pressão E pode vir um massacre até Porque Eles chegam E acham que é dono da razão E não conversa com ninguém Então eu tenho sempre falado aqui Que as pessoas têm que vir aqui dentro E conhecer O que que o movimento sem terra quer fazer O que que ele quer produzir E nós falamos de vida Nós não falamos de morte Nós não falamos de De baderna Porque pra mim faz baderna É o cara que Calado ele vende Veneno Pra matar as pessoas lá na ponta As consumidoras de alimento com veneno E aqui dentro aqui Eu aprendi A construir Um alimento saudável A construir o meu próprio adubo E não depender De química nenhuma Depender Da própria Lavoura Do próprio mato Sai tudo o que nós precisamos Eu aprendi isso aqui Foi isso aqui Eu não vou vender meu gado barato Não vou arrancar arame Eu vou levar arame Pra onde eu vou levar arame Eles não me compram Eles podem fazer Aí um jeito Que aí depois eles podem vir Aproveitar Que nem fizeram da outra vez Aproveitar os arames do povo Tudo A mandioca Arrancar Deixou tudo arrancado Eles vieram da rua E cataram tudo E levaram Eles podem querer fazer isso Hoje sai um menino meu da rua Tava uns cabra dizendo Que ia dar umas voltas Comprar galinha Comprar galinha de 3 real De 4 real Que o povo vai vender Onde é que o povo vai botar as galinhas Olha eu tenho 7 poicos Tem uns casais de leitãozinhos aqui Tem uma poiquinha pra parir E tem mais um casal De poicos Eu vou apertar Fazer o que com esses bichinhos Se não é pra vender Se é pra criar Pra eu ter renda Eu vou fazer o que com isso Não daqui não É aqui mesmo É aqui mesmo Eu falei pro juízo Uma terra dessa não se vende Nem se dá É pra trabalhar Pra poder trabalhar Um cabra que tá com 18 anos Ele não sai não Não sai não Pode vir o que for Ou derrubar tudo Aqui eu sou daqui mesmo Não vim pra ficar Não tem jeito Era tudo no escuro Do ano passado pra cá Quirou luz Eles querem tirar nós Depois da luz E ainda esse juiz Passou nas nossas áreas Viu nossa produção E ainda não reconhece A necessidade Das famílias Que aqui estão E Estamos aqui É preensivo Esperando Qualquer hora Podemos ser Totalmente Despejados Jogados pra rua De novo De novo Sendo que a justiça Que deve fazer Alguma coisa Para o pobre Só faz em função Do rico Que não tem Precisão De mais De necessidade De estar Com essa Total covardia Que está Prendo a ser feito Com todos nós Aqui de novo Em defesa Da luta Do MST Em defesa E da nossa Resistência Porque A partir de amanhã Vamos resistir Vamos resistir De forma pacífica Vamos resistir Trabalhando Vamos resistir Continuar Construindo A nossa escola É assim que Sem terra Existe Reforma agrária Popular Que longo Campo Grande Não para De lutar Para construir Reforma agrária Popular E assim como A maioria dos moradores Da nossa cidade Eu também apoio O movimento Dessas pessoas Que lutam Por um dia melhor Para levar A comida Na mesa De seus filhos E hoje A maioria Da nossa cidade Concorda que Essa terra Tem que ficar Na mão De várias pessoas Que precisam E não da mão De uma única pessoa Que não precisa